Salve Valorosos! Depois de tantas competições internacionais aí que foram feitas, Valorant Masters passou, Sentinels campeã mundial basicamente, muitos times competitivos mostrando várias composições, vários agentes diferentes também nas ranqueadas da vida, chegou a hora de fazer uma tier list que vai resumir basicamente a minha visão sobre o meta do Valorant atual, né? Então é muito importante que vocês entendam que essa tier list que eu vou fazer agora, apesar de não ter nenhum agente novo, de eu já ter feito uma tier list com a Astra antigamente, ela vai levar em consideração muito mais o meta atual das partidas competitivas e profissionais do mundo, do Brasil e do mundo, tá bom? Então vou pedir aí que você já deixe o curtir nesse vídeo, por favor, e também compartilhe ele pra ajudar mais na divulgação aqui, beleza gente? Então agradeço aí quem puder ajudar e dar essa força aí, curtindo e compartilhando. Vamos começar então com a Viper. A Viper é um personagem que quem viu nossos outros vídeos aí de tier list de Valorant, já sabe o que eu falei dela, no último vídeo eu botei ela no C e eu falei pra ela, ela é C hoje, mas no futuro ela tem tudo pra ter uma posição mais elevada. Eu falei disso, ela realmente vai ter uma posição mais elevada, ela tem agora um número de usos absurdo que foi mostrado tanto aí no Mundial, no Masters aí, quanto em partidas ranqueadas hoje em dia, tem muitos jogadores dominando pixels de After Plant, ou boas paredes de veneno da Viper, se abusando aí dessa mecânica de dar o dano já no momento do toque, né? O momento de toque da parede já tem o dano de Decay, e aí também tem muita gente fazendo ótimos pixels de Orbs de Veneno, e Orbs de Veneno que inclusive atrapalham Plant, sim, tô falando daquele da Xbox lá na B, por exemplo, tá? Ou então a One Way que tem ali na Bind, né, na entrada, ou a One Way que tem na própria Xbox, em vários lugares. Ainda é uma smoke limitada, porque como eu falei pra vocês, tem alguns lugares que ou são impossíveis de smocar, ou muito difíceis, situacionais, como por exemplo o Céu da Raven, né? É um lugar muito mais difícil de você smocar, mas no geral, assim, digamos, a Viper tem um leque de utilidades extremamente grande. Então eu coloco hoje a Viper no ar, a Viper tá muito bem cotada hoje, parece que todos os buffs que a Riot Games tem dado aí na Viper estão se pagando, né? Então realmente a Viper é um agente que ainda acho que vai crescer mais, eu ainda acho que vai ter muita gente descobrindo coisas novas sobre a Viper, e que me dá um orgulho muito grande de ver que a utilidade dela cresceu demais de uns tempos pra cá. Viper hoje tá muito no meta, obrigado. E tamo junto quem desacreditou dela. Inclusive, a entrada do mapa Breezy foi algo crucial pra Viper, porque a Viper é uma personagem que ela esmoca muito de longe, então ela consegue esmocar um quadrante inteiro no mapa Breezy em qualquer lugar. Ela é uma personagem indispensável pro mapa Breezy, ela e outro personagem que depois vocês vão saber quem é, tá? E como a tendência é nós termos mapas cada vez mais abertos, cada vez mais longos, então a Viper também tem tudo pra ser cada vez mais utilizada. Ela só não é S hoje, porque tem algumas limitações de smoke, né? Conforme eu falei pra vocês, tem alguns lugares que ela não consegue esmocar de longe, mas no geral, Viper A e talvez caminhando aí pra um S no futuro. Vamos agora de Jet. A Jet é uma personagem que não mudou basicamente nada na sua composição em termos de gameplay, né? Mas é uma personagem que ela tá sendo cada vez mais utilizada de novo, ela tá voltando pra aqueles tempos de glória que ela tinha antigamente. Ela é, hoje em dia, a duelista mais utilizada por todo mundo, basicamente. Todos os jogos, hoje em dia, tem uma Jet, basicamente. E o motivo disso, não se sabe dizer muito bem qual que é o motivo disso, porque a Jet, ela não recebeu nenhuma grande atualização, ela não recebeu nenhuma grande mudança no meta. No mapa Breezy, ela tá indo bem e tal, por ser um mapa grande e tal, mas ela também não foi favorecida pelo mapa, como outros agentes foram. O entry dela no Breezy é um pouco piorado, mas isso também não leva muito em consideração, porque o entry de todos os outros duelistas, tirando um específico, foram piorados também. Mas é uma personagem que, por ela ter maestria com a Operator, eu acredito que ela se deu muito bem também no Breezy por causa disso. E no resto dos mapas, ela continua na mesma de sempre. Eu acredito que a Jet hoje esteja aí no ar. É uma ótima personagem, a gente já sabe muito bem disso, ótima movimentação e tudo mais. O dash dela é extremamente absurdo, as smokes dela fazem aí um bom entry pra que ela consiga ser alvejada por um menor número de lugares e tal. Então, uma personagem que não tem muito o que dizer. De uns tempos pra cá, ela não piorou e nem melhorou. Talvez tenha ficado na mesma. Vamos agora de Brimstone. O Brimstone já foi S, depois desceu pra C, depois foi pra S de novo, e agora aparentemente está descendo pra C de novo. Porque o Brimstone é um personagem que, eu acho que, primeiramente, é muito lento você jogar de Brimstone, e hoje em dia ele fica muito na sombra dos outros controladores. Ele é um personagem que, hoje em dia, é difícil você jogar de Brimstone, sendo que tem todos os outros controladores pra jogar no lugar dele. O mapa Breezy é um mapa que você definitivamente não quer jogar de Brimstone. É um mapa que o Brimstone abomina totalmente. As smokes do Brimstone não são boas pro mapa Breezy de forma alguma. Nos outros mapas ele continua na mesma. Quando tiveram aqueles buffs no Brimstone, ele voltou pro Rank S, porque ele realmente estava muito bom de jogar. Hoje em dia já não tá tanto assim. Hoje em dia o Brimstone já tá sendo muito mais counterado. Hoje em dia o pessoal, inclusive, conta no próprio relógio da partida o quanto tempo uma smoke do Brimstone vai durar, pra que assim eles consigam cronometrar a sua entrada, sabe? Esse negócio das smokes do Brimstone ser limitada e lenta é um negócio que não ajuda muito o Brimstone no geral. Então, assim, infelizmente o Brimstone hoje está muito na sombra. E agora vamos para um personagem que aparentemente nunca perde a coroa. Sova. S, não tem muito o que dizer. O Sova é um personagem que, a menos que ele tome um nerf, eu não vejo ele saindo do S, sabe? Eu realmente não vejo, porque o que o Sova faz é um negócio que todos os times querem. É um personagem que dedura posições, é um personagem que pega informação, é um personagem que consegue, além de pegar essas informações, ele consegue não ser punido por essa coleta de informação, né? Porque ele consegue fazer tudo de um momento, de um spot safe, né? Tem ainda a sorte de choque, o ult dele é excelente e tal. Eu não vejo o Sova perdendo esse Rank S tão cedo, não. Depois temos aqui o Breach. Cara, o Breach é um personagem que, eu vou colocar ele no C e eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? O Breach é um personagem que volta e meia ele recebe alguma mudança importante e essas mudanças geralmente colocam ele no meta. Aquela mudança das três banks foi uma mudança muito importante, a mudança da ult mais rápida foi uma mudança muito importante, só que é um personagem que está sendo muito manjado. É um personagem que, por exemplo, os posicionamentos das equipes já começam a ser mais pautados em torno de o Breach ter uma ultimate ou não, as pessoas já estão começando a antecipar seus movimentos pra pegar um Breach bangando e a tendência, e aí é por isso que eu vou colocar ele no C agora, é que isso apiore ainda mais pra situação do Breach porque a Riot Games já adiantou que vai dar um fim aí nas bangs sequenciais de Breach e Sky. Então o Breach não vai mais conseguir fazer essas três bangs sequenciais, provavelmente vai rolar um nerf em que haja um cooldown nas bangs, tanto do Breach quanto da Sky. Então, já contando com isso, eu já tô vendo que a tendência é piorar o uso do Breach. Claro, o Breach tem um uso especial, por exemplo, na Split, é um personagem que é bem utilizado na Split, só que no resto dos mapas não é bem assim que funciona, né? No resto dos mapas você vai abrir mão de um personagem iniciador como Sky e Sova que pegam informação pra um personagem que banga ou um personagem que causa terremoto e tal? Bom, não sei. De repente eu mudo a minha opinião dele no futuro porque a Riot Games também já falou que quer dar uma atenção especial pras outras skills dele, né? Pras outras habilidades do Breach, né? Então vai que isso aí de repente dá uma mudada aí nas nossas concepções no futuro, né? Tudo vai depender de como a Riot Games agir com relação ao Breach. Agora temos aqui também a Haze, tá? A Haze é uma personagem que pra fazer um entry ela é muito boa. Eu só vou colocar ela na A agora porque a Haze também meio que tá sofrendo do mesmo mal dos outros agentes, né? A Haze é uma personagem que ela faz um entry muito bom. No Breeze também já não ficou lá essas coisas e tal, mas é uma personagem que ela sofre daquele mal de começar a ficar manjado, sabe? Então o pessoal hoje em dia já começa a pautar mais suas movimentações também em onde a Haze tá tocando um carrinho, onde a Haze tá tocando uma granada e tudo mais. Eu diria que a Haze não é ruim, muito longe disso. A Haze é excelente. Ela só talvez não seja aquele agente 100% necessário de outrora, entendeu? Mas Haze, assim como a Jett, continua maravilhosa. Muito bem, obrigado. Na minha opinião, a Haze tá mandando ver aí. Temos agora o Cypher. Eu vou colocar o Cypher no B porque o Cypher é um personagem que ele... Eu não consigo saber direito o que eu penso acerca do Cypher porque o Cypher é muito caro. É muito caro você jogar de Cypher hoje e conseguir extrair o melhor das habilidades dele. Se você não quer gastar muito com o Cypher, você não vai utilizar as cordas dele, né? Que são basicamente o que tornavam ele extremamente forte. E hoje em dia você vai ter que basicamente depender muito mais da câmera se você quer gastar menos com o Cypher, né? Mas porém, com Tutor Draven, entretanto, se você utilizar realmente tudo que o Cypher tem à disposição e querer gastar, o Cypher tem as suas cordas. As suas cordas impedem que você tome um ataque surpresa pelas costas. Também fazem com que o entre dos inimigos seja mais lento e que puna mais eles com esses entres e tal. As câmeras estão ficando manjadas, assim. O pessoal meio que já sabe onde os Cypher de plantão colocam as câmeras hoje em dia. Mas é um personagem que é 880, né? Se você não estiver disposto a gastar de Cypher, você vai passar muita fome, você vai passar raiva também. Agora, se você tiver dinheiro para gastar com o Cypher, você vai conseguir extrair um bom Cypher aí para o seu time. Acho meio 880. Vai meio aí da preferência do jogador. Eu colocaria ele no B por causa disso. E temos aqui outra personagem que está muito no meta, que é a Killjoy, que vai para o Rank S. A Killjoy, ela tem a torretinha automática dela, Grax. Eu já falei muito sobre a Killjoy e do porquê que ela está no meta no último vídeo. Nada mudou de lá para cá. Mas é uma personagem que ela se diferencia do Cypher porque ela consegue fazer um trabalho de percepção dos inimigos melhor que o Cypher por ser automática. Por exemplo, a torretinha da Killjoy consegue pegar uma informação sem você fazer literalmente nenhum esforço. Se ela pegar alguma movimentação inimiga, ela vai ser avisada sem que você precise fazer com o Cypher, que o Cypher tem que abrir a câmera, por exemplo. Entendeu? Tudo isso sem gastar nada. É a Signature Move. Então, a Killjoy tem aí isso aí. Tem ainda o Alarmobol, se ela quiser gastar mais dinheiro, então ela consegue ter dois sinais automáticos, né? Tem também as Granadinhas. E a Killjoy está maravilhosa aí, cara. Eu não vejo ela saindo desse meta tão cedo. Outra que está muito no meta é a Astra. A Astra chegou para ficar e eu garanto para vocês que vocês vão ver muito mais de Astra. Ela tem um jogo mais lento com o Brimstone. Então, realmente, seria hipócrita da minha parte chegar para vocês e dizer não, a Astra é diferente do Brimstone na questão da rapidez. Não. Ela é até um pouco mais lenta que o Brimstone porque ela não consegue fazer as estrelas andando. Só que com a Astra você consegue smocar, você consegue stunar, você consegue tirar alguém de posição com o Redemo In, você consegue fazer os três ao mesmo tempo, você consegue fazer uma ult com uma parede que impede a entrada sequer de som. Então, a Astra, ela é disparadamente a agente mais volátil do jogo. Você consegue fazer tudo com uma Astra. Ela é a definição de agente controlador. Então, a Astra merece estar aí no Rank S total. Temos agora a Sage. Eu vou colocar a Sage aqui no B. Ela é uma personagem que cura e ressuscita. Isso por si só já é muito bom. Só que também, vamos combinar aqui em questões de utilitárias e principalmente de sentinela. Isso aí não é definitivo, né? Então, é uma coisa boa, bacana. Mas é uma coisa que não é o que vai determinar se você vai escolher uma Sage ou não, entendeu? Eu, por exemplo, não me vejo substituindo uma Killjoy por uma Sage. Raramente. Sage na Ace Box, excelente. Sage na Raven, bacana. Sage na Split, bacana. Sage na Breeze, impensável. Vamos combinar que uma Sage no Breeze, ela passa muita fome, né? Sage em outros mapas aí, ok, bacana. Até dá pra usar. Então, assim, Sage tá ali, entendeu? Tá ali, tá bacana. No momento que ela consegue fazer uma parede, um Slow Orb, assim, pra conter rush, ela também consegue curar e ressuscitar. É um personagem bacana. Um personagem legal aí. E que, dependendo do mapa, é uma escolha 100%. A Ace Box, Sage, vamos de Sage na Ace Box. Mas se você quiser substituir a Sage por uma Killjoy na Ace Box, você consegue também fazer de alguma maneira que dê certo, entendeu? Fica mais difícil pra plantar uma B? Fica, mas você consegue. Mas é aquela história, né? Personagem excelente pra um mapa, no geral, não é bem assim. Então, eu diria que a Sage tá ali no B pra mim. E temos agora a Reina, que foi uma grande surpresa no último Masters. Por quê? Porque a Reina não foi muito utilizada. Ela foi um dos agentes menos utilizados. E isso aí me pegou muita surpresa. Principalmente pra nós, aqui no Brasil, que estamos no meta de dois duelistas, né? Nós ainda estamos nesse meta. Estamos caminhando para sair desse meta. Mas ainda estamos nesse meta. A gente ficou muito surpreso. E isso aí meio que comprova, né? Aquela tese de que não vale muito a pena você utilizar um personagem que só depende de Kill, né? Um personagem que pra fazer entre é maravilhoso. Só que é um personagem que você precisa matar alguém pra utilizar ele. Pra extrair o melhor dele, entendeu? Então, assim, eu tô vendo muito mais as pessoas counterando o Reina hoje muito em vista do que foi visto lá no Masters. Hoje em dia, uma Reina, ela é mais utilizada nas filas ranqueadas porque o pessoal gosta de matar e quer matar e quer matar e quer matar do que como utilidade pro time. Vocês entendem o que eu tô falando? Sei que isso pode ficar um pouco confuso, mas hoje em dia, os times que querem jogar profissionalmente, querem jogar de maneira mais competitiva, eles já não dependem mais da Reina. Eles utilizam outros personagens que, além de conseguir fazer o que a Reina faz, conseguem trazer outros adicionais aí pro seu time. Sky, por exemplo. A Sky também tem Bang e ainda consegue fazer aí o trabalho de coletar informação com o Lobo ou de curar outros parceiros, né? Então, assim, eu vejo a Reina hoje entre um B e um C. Eu vou colocar no B porque ela ainda tá fazendo bons Entres aí nas ranqueadas, mas não se espantem se no futuro ela estiver num C, tá bom? Os Asbangs da Reina já não são mais a mesma coisa hoje em dia. Hoje em dia todo mundo quebra, hoje todo mundo meio que já sabe onde que ela vai fazer pra quebrar a mira de quem tá se posicionando na defesa. Então, assim, eu suspeito que no futuro ela vai estar de volta no C. Vamos falar agora de Yoru. Cara, o Yoru, quem já viu todos os meus vídeos de Tier List, sabe que eu tenho uma opinião bem controversa acerca do Yoru. Eu não gosto de Yoru no geral, porque o Yoru é ruim em todos os mapas. Porém, aí chegou o Breeze. Chegou o mapa mais aberto de todos. E o Yoru, e isso que eu vou falar agora não é nenhum exagero, o Yoru é disparadamente o melhor agente para se jogar na Breeze. Ele consegue fazer a mobilidade de um ponto a outro do mapa em um segundo com o seu teleporte. Ele consegue se aproveitar da dimensão gigantesca do mapa Breeze pra fazer os seus teletransportes. E aí, qual que é o grande problema do teletransporte nos outros mapas? Eles são muito curtos. Então você consegue ouvir. Você consegue ouvir todos os lugares pra onde o Yoru se teletransporta. No Breeze já não é assim. No Breeze tem vários lugares onde você consegue se teleportar, trocar de longe, trocar a média distância, e o inimigo nem vai saber onde você tá. Fake passo do Yoru também. Excelente na Breeze. Por quê? Porque tem muito lugar que você pode tomar de costas na Breeze. Tem muito lugar que você pode tomar desprevenido. O pessoal vem nas suas costas e te mata. Esse fake passo ajuda a deixar essa pessoa desconcentrada. Quebrar a concentração dela e fazer ela se preocupar com lugares que o Yoru nem está. Então o Yoru, ele reina no mapa Breeze. O Yoru, ele é o melhor agente disparado desse mapa. E a tendência é que ele seja mais utilizado, porque os próximos mapas também têm essa tendência de serem mais abertos e maiores. Então a tendência é que o Breeze tenha sido apenas o início do reinado de Yoru, e que os próximos mapas também serão excelentes pra ele. Eu vou colocar ele no B hoje, porque ele é excelente no Breeze e ele é ruim nos outros, tá? Só que ele é tão bom no Breeze que ele acaba ficando ali no meio do caminho. Eu poderia colocar ele no C, tá? Eu poderia... opa, no D não. Eu poderia colocar ele no C, tá? Mas tendo em vista o quanto que ele reina no Breeze e o quanto que a tendência é ele melhorar nos próximos mapas, vou deixar ele no B. Temos aqui também o Omen, mais um que não tem muito o que falar, vou colocar ele no A, ótimo controlador, boas smokes, smokes se regeneram e tudo mais. Tem também a questão do teleporte, que pode ser bem importante. Não tem muito o que falar do Omen, ele é um bom personagem, ótimo controlador pra compor aí composições. Se você utilizar ele ainda com outro controlador, como por exemplo uma Viper, mais mortal ainda. Temos também o Phoenix, o Phoenix ele ganhou uma atenção especial depois de que os profissionais começaram a utilizar ele mais em mapas como a Raven, por exemplo. A Raven é um bom mapa pro Phoenix, não é um excelente mapa, mas é um bom mapa pra um Phoenix. Só que ele não é tão bom assim pra você não utilizar outros personagens, como por exemplo até um Breach, né? Um Breach, que aqui tá no rank C, também pode fazer a mesma coisa que um Phoenix, basicamente ainda vai ter três banks. E também nos outros mapas em que se requer mobilidade, o Phoenix não é lá essas coisas pra você substituir uma Jet, uma Raze, por um Phoenix, né? Mapa Breeze? Nem pensar. Mapa Breeze, o Phoenix talvez esteja competindo ali com a Sage ou alguns outros ali pra ver quem que é pior, né? Eu vou colocar o Phoenix no C. Não acho que esses jogos aí em que o Phoenix tem jogado bem aí na Raven tenha sido o suficiente pra colocar ele numa posição mais alta. Quer jogar de Phoenix na Raven? Vai fundo, você vai se dar bem, vai ser um bom mapa. Assim como a Sage reina na Xbox, o Phoenix também vai ter uma boa utilidade na Raven. No geral, a gente sabe que não é bem assim, né? Nos outros mapas. Então por isso que eu coloco ele no C. E temos agora a Sky, outra personagem que foi muito beneficiada pelo meta. A Sky é uma personagem muito volátil, quase tão volátil quanto a Astra. Ela banga, ela pega informação com o Lobo, ela pega informação com a Ult, ela cura. Então é uma personagem muito boa pra se ter no time. Ela tá com certeza, ela tá muito no meta. Os times estão todos aprendendo a jogar de Sky, porque basicamente os times profissionais é meio que um consenso que tem que ter uma Sky no time, que ela é muito volátil. Uma Astra e uma Sky no time, você tem basicamente qualquer coisa, entendeu? Você tem qualquer coisa, qualquer utilidade à sua disposição, tá? Só não tem teleporte, né? Então assim, eu coloco a Sky no S, eu coloco ela junto com a Astra e com a Killjoy e com o Sova. Aí coloca um duelista ali junto, ali, de repente, pra ficar mais da hora também. Mano, essa composição aqui é muito meta. Sky, Astra, Killjoy e Sova, isso é meta pra caramba. Óbvio que dependendo do mapa ali, vai se ter uma substituição de um e outro e tudo mais. Mas no geral, essa é a minha tier list hoje, tendo em vista o meta, tanto do competitivo quanto do profissional, beleza? Se você discordou ou tem alguma outra sugestão aí, pode deixar nos comentários. Só vou pedir aí que curte e compartilhe o vídeo aí pra dar uma força, valeu? Tamo junto, rapaziada, é nóis.